Esta semana, a Essência viaja pelo país sempre com bons motivos. O novo Barca Velha é de 2015 e está por estes dias a chegar ao mercado. Uma autêntica edição de colecionador pelo preço e pela disponibilidade de exemplares. Em Alenquer, a Casa Amaro é um novo ator dos vinhos portugueses que também aposta no enoturismo. Tempo ainda para gozarmos o apetite para o Essência Festival, que está quase a começar. A Essência. Vinho. Gastronomia. É no turismo pela Revista de Vinhos da Televisão. RTP1, RTP3, RTP Internacional e RTP Play.